Logo após o UFC 305, quando o Israel Adesanya garantiu que não se afastaria novamente do esporte, que o plano ainda era tentar ser campeão, sugeri aqui no canal o caminho esportivo mais lógico, que é pegar o vencedor de Robert Whittaker vs Hansard Kimaev, que duelam em Abu Dhabi no mês de outubro. Ou o vencedor de Jared Kanonier vs Caio Borralho, que será conhecido nesse final de semana. Ou quem sair vivo de Nasurdini Mavov vs Brandon Alley no Fight Night Paris em setembro. Só ignorei um pequeno detalhe, um figurão cheio de vaidade e prestígio como o Easy não vai querer voltar pra fila, brigar por espaço com os comuns. Ele deixou claro na coletiva de imprensa que só volta ao octógono quando o adversário fizer sentido, o timing ajudar, o pagamento for suculento, etc, etc. Esquece ranking, Easy entrou oficialmente no modo hibernação oportunista, muito praticado por Nate Diaz, Jorge Mazidal, Dustin Poirier, entre outros. Rapaziada com o boi na sombra, que sabe como funciona, não topa qualquer coisa e se recusa a virar escada pra garoto. Seu amigo Kamaru Usman, por exemplo, perdeu a segunda vez pro Leon Edwards em março de 2023. De lá pra cá, um ano e cinco meses depois, mesmo envelhecendo, só disse sim pro Hansard Kimaev num pay-per-view em Abu Dhabi, cujo pagamento certamente foi coisa de cinema. Pro Belal Mohamed, na condição de desafiante, Chave Katrakmonov, Ian Gary e a rapaziada do ranking, ele nem atendia o telefone. Simples, é figurão valendo sete dígitos ou title shot. E eles adotam essa estratégia porque funciona muito pra quem é popular. É oferta e demanda, tem muito evento do UFC pra preencher e poucos nomes de peso. Quer mais exemplo? Magidal recebeu a maior bolsa da carreira fazendo o jogo da espera contra o mesmo Kamaru Usman. Nate Diaz, depois de ficar multimilionário com o Conor McGregor, só disse sim quatro vezes em seis anos. Tá Leon Edwards, Magidal, Tony Ferguson e Anthony Petsch. Adesanya é esperto, entende o jogo e vai pelo mesmo caminho. Vai dar os dois ou três tiros que restam quando realmente valer a pena. Então, por hora, esqueçam Brandon Allen, Imavov, Caio Borralho e companhia. Tudo pra ele, alto risco, baixa recompensa. A minha impressão é que nenhuma decisão será tomada até sabermos o resultado de Hansard, Imavov vs. Kuita, que é no final de outubro. Esses dois, sim, têm apelo. E como Strickland e Duplessis só devem se enfrentar no final do ano, talvez início de 2025, o timing permite que Iza enfrente um ou outro. Só que, mesmo assim, há duas grandes barreiras. Um, se for um Hansard, por causa do problema do passaporte barra visto, terá que ser no mundo árabe. E ainda que seja por um caminhão de dinheiro, a essa altura do campeonato, a Adesanya se interessa por um wrestler bem mais novo em território hostil? Pode ser que não. Hansard tem um jogo complicado pra ele e outra derrota enterraria qualquer pretensão esportiva. É óbvio que Iza, Usman, Volkanovski, qualquer um nessa prateleira vai dar preferência pra encaixas favoráveis. Ninguém aqui é criança. E número dois, ainda há qualquer demanda pra Iza vs. Whitaker 3, com um dele dindo de 3 derrotas em 4 lutas? Porque se o australiano bater o lobo, ele tá com um tiroshot, é só esperar. Por que arriscar isso contra alguém que já o resolveu duas vezes? E o Adesanya, pra que dar ao velho rival a chance de finalmente vencê-lo? É melhor manter o 2x0 no placar, o retrospecto e esperar outra rodada. Então, entendendo todo o cenário, o cara pode simplesmente seguir o exemplo agora do amigo Usman e esperar sentado. A não ser que uma decisão muito importante seja tomada agora, nas próximas semanas. Porque assim que foi derrotado por Alex Poitain pela segunda vez, Iri Prohaska, que gosta de filosofar, disse que apenas o ego o mantinha na divisão até 93kg. Ele sente que renderia melhor no peso médio, mas teve uma atuação muito ruim no UFC 303 e quer se vingar, correr atrás do brasileiro. Até citou o Jamal Hill como a sequência mais lógica pra voltar a essa caminhada. Só que um tempo passou, ele foi um dos atletas convidados pra esse UFC Austrália, e em coletiva de imprensa, o papo mudou. Abre aspas. Nesse momento, o que está em minha mente é mudar pro peso médio. Sinto que meu corpo pode suportar o peso. Posso conquistar o cinturão e até voltar, sabe-se lá. Em videozinho gravado no elevador enquanto se dirigia pra pesagem em puff, no dia da pesagem, o samurai tcheco foi ainda mais específico. Abre aspas. Preciso me manter calmo e buscar a resposta que vem de dentro, mas vamos ver quem vence amanhã, porque isso vai influenciar na minha resposta. E aí? Aconteceu o que queria pra ele migrar pro peso médio? Eu acho que sim. Porque Iri é um grande nome, mas sabe que depois das pauladas que levou, não vai chegar no peso médio disputando o cinturão. E qual é o Tyrell Eliminator mais atraente, chamativo e instigante pra ele? Duplessis, que não é popular, luta todo estranho, tá no auge e pode fugir da porradaria franca via luta agarrada? Ou um kickboxer de ofício que é quase 5 anos mais velho, mais leve e tá desacelerando? Pro Iri é a mesma coisa. Ele não vai descer pra pegar Brandon Allen, Mavove, Jared Canonia e companhia. Chega pra pescar figurão. Uma luta com a Adesanya pode ser com o meio-event de qualquer PPV, valendo até o cinturão BMF inédito. O nigeriano, por outro lado, teria um adversário de respeito que o motivaria, o manteria na ponta dos cascos pelo perigo que representa e também ajudaria a mexer o ponteiro da audiência. Não tenho a mínima dúvida que Ise é o striker mais polido, técnico, experiente, mas nem sempre a técnica vence. Do outro lado, vai ter um maluco com ímpeto, força, coração, resistência, potência e gana muito acima da média. De verdade, acho que seria uma versão 2 litros de Justin Gates vs Max Holloway que enriqueceria a carreira de ambos. Claro, tem a questão aí se o Iri consegue performar com 84 quilos ou vai ser outra vítima da desidratação severa. A conferir, mas acho que essa é uma das melhores lutas que o Dana White pode casar pros próximos meses. E como o presidente tem total interesse que Ise trabalhe mais do que menos, o Iri e a promessa do Tyrell Shot, caso passe pelo colega striker, viram a isca perfeita. Pensa bem, pra faturar alto e disputar cinturão de novo, é melhor pegar a Iri, que traz emoção, joga e deixa jogar e é suscetível a contragolpes, Ressler no deserto ou mais do mesmo com o Itaker? Eu sei que eles têm relação amigável e meio que se uniram contra o Poitain, mas o Iri sempre se deu bem com todo mundo e já deixou claro algumas vezes que é amigo-amigo, negócios à parte. Não tem como errar, faz muito sentido pra todas as partes envolvidas. E claro, esse é apenas o meu processamento de dados, os meus dois centavos. O que vocês acham dessa possibilidade que pra mim é bem real? Comentem livremente nos comentários aqui embaixo, deixa o like, clica na mãozinha positiva, por favor, pra ajudar a gente a circular no YouTube e não perde a resenha de ontem, em que eu falei sobre Charles Dubronx vs Dan Hooker, porque acho um atalho para Charles Dubronx chegar no título novamente. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.